Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo vamos falar sobre situações e problema envolvendo porcentagem. Dá uma olhada comigo. Você já sabe resolver situações e problema em que envolvam transações comerciais? Em quais outras situações podem ser usadas as porcentagens? Dá uma olhadinha lá comigo. Aplicação da porcentagem. Porcentagem de água no corpo humano em torno de 74% do nosso corpo é composto de água. Então olha só uma aplicação que não é comercial. Porcentagem de vitamina C. Então temos aqui algumas frutas e cada uma dessas frutas tem a porcentagem indicada de vitamina C. Então é uma outra aplicação que não é comercial. Então qual é a porção da fruta que contém vitamina C? Então tem um tanto de porcentagem ali pra gente olhar. Beleza? Então olha lá, vamos ver outras aplicações de porcentagem. A porcentagem é uma razão de A para B, ou seja, é uma fração A sobre B em que o B é igual a 100, ou seja, o denominador é 100. Beleza? Juro é uma compensação a ser paga pelo uso do dinheiro emprestado ou quando se paga uma mercadoria em prestações e que pode ser representado por uma porcentagem. O valor de juro que é pago, o acréscimo que é pago sobre o valor, ele é uma porcentagem do valor. Tá? Então tá aí. Outra ideia, o desconto. O que é o desconto? É um valor a menos que se paga normalmente em compras à vista. Então às vezes quando você vai comprar alguma coisa à vista, você paga na hora, você pode ganhar um descontinho. O valor de desconto, o valor a menos. Esse valor a menos é uma porcentagem do valor total. Beleza? Formas de calcular a porcentagem. Nós podemos calcular a porcentagem de que maneiras? Usando fração de quantidade, usando fração equivalente, usando números decimais, usando proporcionalidade. Vamos conferir alguns exemplos? Dá uma olhadinha comigo. Eu quero a forma decimal do 76,4%. A forma decimal do 76,4% pode ser calculada da seguinte maneira. 76,4% é o quê? 76,4 sobre 100. Como é que eu faço a divisão por 100? É só deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui, ela vai andar duas casas no sentido esquerdo. Tá? Olha lá. 0,764. A observação? Lembre-se que quando dividimos por uma potência de 10, basta deslocar a vírgula para a esquerda, tantas casas quantos forem os zeros, ou seja, o expoente da potência. Beleza? Então, aí a nossa dica para você. Um exemplo para a gente pensar. Para ser aprovado em um curso de inglês, Luciano precisa acertar, no mínimo, 65% das 80 questões de um teste. Quantas questões desse teste Luciano precisa acertar, no mínimo, para ser aprovado neste curso? Vamos pensar um pouquinho? Olha lá. Vamos lembrar o quê? Que 65% é quanto? 65 sobre 100. Aqui está escrito 1100, mas é 100. Tá? Então dá quanto? Dá 0,65. Tá? 65 sobre 100. 0,65. Então, 80 vezes 0,65 é quanto? É 52. Tá? Então, Luciano deverá acertar 52 questões. Tá? Faz aqui, 80 vezes 0,65. Se fosse 65, daria 5200. Aí você vai deslocar a vírgula, duas casas para a direita e você vai ter, dá duas casas para a esquerda e você vai ter o quê? 52. E não 5200. Tá? Lembrando para, de novo, eu estou falando de porcentagem. Porcentagem é denominador 100. Então, disfarce esse 1 aqui, o denominador é 100. 65 sobre 100. Tá bom? Então, Luciano deverá acertar 52 questões. Beleza? Então, o que você precisa se lembrar? Porcentagem é uma fração com denominador 100. E a partir disso a gente consegue fazer os cálculos. Tá? Então é bastante importante que, 1. Você veja o conceito de porcentagem que está envolvido. Isso é bem importante. 2. Verifique uma maneira que você goste mais, uma maneira mais fácil, mais simples de você calcular porcentagem. Tem várias maneiras. É só você escolher a que te interessar mais, a que for mais fácil. Beleza? Então, neste vídeo, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre porcentagem, matemática financeira e outras aplicações nas situações de problema. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!